E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te mostrar um truque no WhatsApp de como você faz para você postar vídeos grandes aí no status do seu WhatsApp, tá? Um tutorial bem simples e fácil, tá? Então assiste esse vídeo até o final para você entender o passo a passo que você vai conseguir postar qualquer vídeo grande aí no status do seu WhatsApp. Então se esse vídeo já te interessou, eu peço a você para deixar aquele like aí para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal. Então, vambora para o vídeo aí. Bom pessoal, todo mundo sabe que o WhatsApp tem a limitação de 30 em 30 segundos, tá? A gente está postando um vídeo. Você tem um vídeo aí bem grande, 10, 20 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Você quer postar inteiro no WhatsApp e fica cortando aqueles pedacinhos e geralmente o vídeo não fica por completo, sempre fica faltando alguma coisa aí. Então, eu vou te mostrar como é que faz, tá? Você vai na Play Store aí e vai baixar esse aplicativo aqui, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. O aplicativo é esse aqui, bem simples. Agora a gente vai abrir ele aqui para a gente estar postando um vídeo lá. Você vai clicar aqui nessa primeira opção aqui, verdezinho aqui, clica nela aqui. Vai aparecer uma propaganda, porque o aplicativo é gratuito, é normal, você vai esperar. Ele vai fechar, clica aqui para fechar. Ele vai te direcionar aqui para a sua galeria. Você vai escolher um vídeo aí, tá? Vou clicar aqui nessa primeira opção aqui para mim estar escolhendo um vídeo. Eu vou escolher esse vídeo aqui, que ele já é bem grande já. Esse vídeo tem 5 minutos e 12 segundos. Aqui você vai clicar nessa opção aqui, ó, dessa setinha. Você vai escolher 30 segundos, que é o tempo máximo, né, de cada status do WhatsApp. Feito isso, você vai clicar nesse botãozinho aqui. Clicou aí, vai aparecer mais outra propaganda. Você espera para fechar. Clica no X aqui, fechou. Ele vai fazer o processo aí. Pronto, ele já terminou o processo. Ele já abre já essa opção aqui para você estar escolhendo em qual aplicativo você quer compartilhar. No nosso caso, é o WhatsApp, tá? Se você não encontrar, você arrasta aqui e fica procurando que você vai encontrar. No meu caso, o WhatsApp. Vou clicar aqui em cima dele aqui. Ele vai me direcionar para o WhatsApp. Vou aqui, clicar aqui no meu status do WhatsApp. Clicou aqui em cima. E é só clicar para avançar. Clicou para avançar aí. Pronto, ele já fez o processo de corte, tá vendo? De 30 em 30 segundos, tem os vídeos aqui, ó. Ele dividiu em várias partes o vídeo de 5 minutos e 12 segundos. E está todo aqui, ó. Tá? Você arrasta aqui, você verifica a parte que você deixou aí. Esse aqui é o último, tá? Vou voltar aqui para o começo aqui. Esse aqui é o primeiro. E é só você clicar aqui, ó. Para você estar compartilhando. Clicou aí e automaticamente ele vai fazer o compartilhamento de todo o vídeo no status do WhatsApp. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.